Vamos ver quem vai levar agora, então, 100 doleta no CSGO.net. Usando o cupom LUCRO, o cupom novo do saulão no mês de agosto. Tiffany Pro. Primeira pergunta. Tem Steam, senha e Steam Guard? Responde aí no chat. Sim ou não? Tenho sim. Maravilha. Entramos aqui na conta. Vamos depo... Ó, melhor drop. Já ganhou uma faquinha no aprimoramento. Chama. Não tem cobo. Vou depositar aqui agora usando o cupom MAGO. Falei errado. Via PicPay. Cupom MAGO não, né? Cupom MAGO não é mais. Agora é o cupom LUCRO. Cupom LUCRO, 40% de bônus. Cendoleta. Vamos ver o que tem no inventário aqui. Só pra gente... Aquela faca que ganhou já foi de base. Vamos tentar a faca mesmo, então, né? Tentar a faca mesmo. Aprimoramento. Que knife. A Survival, pra mim, é uma das melhores case hardens, porque ela vem direto com muito azul. Confia na Códio, Saulinho. Eu vou tentar 3 vezes com 1% e depois eu vou lançar 20%. 1, 2, 3. Maravilha. Agora 20%. Com 40 dólares redondo na animação devagar. Foi. Parou. 10 doll. 3 vezes com 10 dólares. 1. Para, 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 para. 2. Para, 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 para. 3. E agora, 24 dólares. Coloquei 24, vai dar 1 de 12. Parou. Parou. Está lá. Está lá. Já vamos pegar a Survival. Ih. Erro ao verificar o link. Deixa eu ver um negocinho aqui. Será? Peraí, 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 peraí. Sua conta precisa estar protegida com o Steam Guard por pelo menos 15 dias. Você redefiniu, ativou o Steam Guard recentemente. 15 dias. No dia 16 do 8, a 1h51. Você desativou o Steam Guard do seu celular exatamente na hora que você ganhou o sorteio? Tá, não tem importância. Não tem importância. Só que agora tu vai ter que esperar 16 dias para receber a sua faca. Porque ela já está aprofitada. Ela já está aqui no inventário. A gente vai ficar 16 dias também sem saber se veio Blue Gem ou não. Está aqui, 16 dias com a faca presa no inventário. Mano, agora, já que já fizemos o lucro, eu queria mostrar para vocês a abertura de 10 caixas de uma vez. Então, eu vou pegar essa caixa de 3 dólares e vou abrir 10 vezes essa caixa para vocês verem. Toma. Tá lá. Mano. Legal, 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 legal. Ó, vieram várias skins aqui. Vamos vender essa de 60 centavos. Vamos vender essa de 1. Tá ok, a gente gastou 30, né? Voltou 30. Gastou 30, voltou 30. E ainda ficou aqui no seu inventário para você pegar uma AK, uma P250, outra AK, uma SSG e a faca. Então, já tem aqui essa AK que depois você pode trocar por outra coisa se você quiser. Já sobrou 14 dólares. Então, no total aqui já tem 150 dólares. A gente depositou 100 dólares na conta. Tem mais 14 doll. 14 doll, eu vou abrir uma... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, 100 dólares virou 150 dólares. Olha só, ontem, ontem depositou 2 dólares usando o cupom lucro. Aí agora, de madrugada, acabou de ganhar. Eu depositei aqui na conta do inscrito. 100 dólares virou 140 usando o cupom lucro. Aqui agora só vai ter que esperar mesmo esses dias para poder receber as skins. O novo visual, eu confesso para vocês que eu, Saulo, deu uma estranhada no começo. Mas depois eu já estou gostando para caralho. Até o aprimoramento que eu não gostei nada no começo, eu já estou gostando. No começo eu não gostei nada desse aprimoramento. Agora eu já estou gostando. Cupom novo do Saulão, cupom lucro. Cupom lucro. Aqui, cupom lucro. No mês de agosto, ele te dá 40% de bônus no depósito. E o sorteio mensal do mês de agosto será em cima desse cupom. Na live de hoje, do dia 1º de agosto, vai rolar o sorteio dos kits, tá? 6 kits, faca, mais luva de 26 mil reais. Vai ter um sorteio. Esse daqui vai ser, no caso, para quem usou no mês de julho, o cupom mago. No mês de agosto, teremos um sorteio semelhante a esse. Só que para quem usar o cupom lucro. Então, não perca tempo. Já entre no novo csgo.net e utilize o cupom lucro. Chama no Profit. Chama no Profit.